Não comente com ninguém, Deus falou agora, abra a câmera e fala, e o que ele mandou falar foi isto, pra você, você vai crescer financeiramente falando, olha bem pra mim, é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor, ele mandou falar pra alguém muito especial, você vai crescer financeiramente falando, você vai dar a volta por cima, você terá muito, você vai ter fartura, olha bem as três bênçãos que o Senhor mandou falar pra você, a bênção da fartura, a bênção da prosperidade e a bênção transbordante, escreva nos comentários agora com um ato de fé, eu recebo a bênção da fartura, a bênção da prosperidade e a bênção transbordante, vai acontecer, você vai ver, o que eu falo aqui acontece, porque eu falo pela fé no poderoso nome de Jesus, então você vai crescer, vai ter muita fartura na tua vida, vai descer muitas bênçãos financeiras sobre você, escreve aí e grava essa palavra, a palavra é essa, as tuas finanças, elas vão crescer a partir de hoje, coloca nos comentários, eu creio, curte esse vídeo e segue esse perfil.